Você é um comerciante Você é um fazendeiro Você é um industrial Você tem muito dinheiro Com dinheiro compra tudo Tudo que você quiser Só não compra a salvação Que hoje é dada pra quem quer Seu dinheiro está no banco Sua vida está arrumada Você entra no seu carro Sai a toda disparada Mas não pensa que um dia Vai findar esta jornada E não tem a salvação Que pra mim não custou nada Você tem muito dinheiro Mas no seu lar não tem luz Você compra todas as coisas Quero ver comprar Jesus Jesus Cristo não se compra Porque ele é o comprador Porque já comprou bem caro Com seu sangue o seu amor A Bíblia diz que é difícil O rico entrar no céu Porque o seu coração Está preso no dinheiro Porém se o homem rir Com Jesus se consertar Terá de Deus o perdão Que no céu vai descansar E a Bíblia diz que não vai descansar Amém! A CIDADE NO BRASIL